e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade dela se estenda aí vou tentar que a terceira vez né a terceira tentativa depois que eu morri e aí eu vou chique não chate de tempo é só a multiplicar que 270 80 eu vou fazer o seguinte vou comprar um desse aqui ai cadê não dá pra comprar ai que bosta ai que bosta não dá pra comprar ai que bosta não dá pra comprar nada e a multiplica esse negócio como faz pra mudar esse negócio como faz pra mudar esse negócio ai que fã ué eu já tenho shotgun cara cara eu já tenho shotgun humm tá ó arma que eu vou querer hunting rifle vou querer um oil filter oil filter hunting rifle mp esse aqui pistola não aquela me tranca ah vou comprar o 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 Pistola eu não quero Eu acho que já deu Aí depois eu faço O milagre da multiplicação Eu queria alterar isso aqui Mas eu tenho que terminar o tier Então não dá pra mudar por enquanto Eu tenho que jogar essa bosta de novo Então eu vou jogar assim bem rápido com vocês Ah agora dá Dá, 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 dá Wet powder Reduce 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 o dano da pálvora Running draw Vai ter pouco gasolina Ai tem que terminar o lab com 30 Ai que bosta Se eu soubesse disso Agilidade dos infectados Vai ter que terminar com o T1 Pra desbloquear o T2 Escassez Vou colocar escassez Beleza Eu vou tentar desbloquear o T1 E aí 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 eu vou fazer aqui ó, Milagre da Multiplicaciones, 167. É que bosta. É que bosta. 162. 162. Ai que bosta cara, quase eu morro. Vou trocar. Não tenho munição. Ai que bosta. Só tenho munição dessa porcaria. Não vou ativar esse negócio porque cara, eu não tenho, por isso pego munição de. Pelo menos de. Ai que bosta. Só tenho de shotgun. Deixa eu colocar shotgun. Ó, 10. 3. 3. 3. Ae. Vou colocar 9.800. 9.800. 9.800. Ae. Agora sim. Deumonice infinita. Deixa eu ativar essa bosta. Deumonice. 1,2,… 2,3… Venha, venha, venha. Deixa eu ver se tem MP, agora eu tenho Hunting Rifle, vou trocar por esse aqui, aí depois, deixa eu ver, bosta. É, WTF? Ó, vamos fazer um new scan, 50. Depois, 25. 9900, 9900. Não, 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 não. Cara, não tem gasolina. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí. Beleza. Vamos embora essa porcaria. Eu vou pra aqui, pra comprar armas. Beleza. 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 Você faz barulho do cacete, mano. Ah, bosta. Vamos ver o que ele tem de bom, m16, bateria, shotgun, granada, munissa e painkiller, o que eu vou vender, vou vender esse kitchen, pocket e esse batom. Ranged weapon, vou vender um shotgun, esse hunting, vou vender esse m16, vou vender essa bosta, hunting, flare tactical, vou vender esse aqui, attachment, pocket, vou vender esse stun granite que eu acho uma bosta e é isso. O que eu vou fazer? Arma principal, vou colocar o m16, deixa eu fazer o milagre da multiplicaciones. 242. Aí, agora sim. 252. 252. 252. 253. 253. 262. 254. Por que não atira, merda? Gasolina O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou pra safe house. Tchau. 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 Opa, opa, opa. Olha o quanto de zombi. Opa, é essa essa a metade tambémackalha! O вид diye não choce lá O que é que desce? Bom, checked-in, o viu famos? O que é isso? Não tem nenhuma amostra, nenhuma orelha deles Não tem nenhuma amostra Onde está a vacina? Cara, como faz para chegar naquele caminhão? Não entendi como faz para chegar Que bosta Não entendi como faz para chegar naquele caminhão 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 Vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vou agora multiplicar a bateria Depois o 2 Depois o 1 Ai, que bosta Zero Bazar Eu não sei se eu consigo Multiplicar a bateria pra 90 Daqui eu vou Pra cá Cara, se eu ativar 90 de bateria Vai ser tão bom Log que cabe Nossa, eu vou já direto aqui Eu vou salvar O jogo Vou pegar o save aqui Tem pneu Bajando Fica 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 Vou fazer isso de anticorpos. Vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou para... Vamos lá. 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 Comida. Vazari. 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 Pelo menos um. Eu quero vender alguns itens. Deixa eu salvar. Nossa, eu dei uma desviada animal, cara. Nossa. Bosta. Gasolina. Nossa. Beleza, tem que cheio. E vamos lá. Quase, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.